Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador cliquem em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar, valeu! No Tag Games de volta, então gurizada dessa vez eu vou trazer esse vídeo informativo pra vocês que é o seguinte Como vocês viram nessa atualização que teve do Day One, não teve as atualizações dos times brasileiros, exatamente Não teve nenhuma atualização dos elencos, porém temos aí uma esperança, uma luz no fim do túnel Que eu recebi hoje no Twitter, pela PES Brasil, a informação que é o seguinte No Tag Games, estamos trabalhando para deixar todos os times BR com elencos licenciados e atualizados Na próxima DLC teremos novidades Então a gente pode ficar esperando aí, porque o Day One, esse primeiro DLC, essa primeira atualização que saiu Não teve essa atualização de elencos, mas não quer dizer que não vai ter nunca no PES 2017 Então pode dizer que na próxima atualização, se eu não me engano em novembro que vai ter a DLC Vai vir aí os times brasileiros licenciados Pode ser que não sejam todos, mas a maioria ou uma grande parte Mas enquanto isso, eu não tenho ainda o nome dos jogadores, tudo reais Como eu normalmente trago Mas eu vou trazer, e quando eu trouxer eu vou colocar aqui nos comentários e na descrição desse vídeo E também vai estar passando aqui na tela aqui pra vocês clicar se vocês estiverem assistindo pelo computador Então quando eu fizer o vídeo mostrando aí os nomes reais dos jogadores Que eu acho que é do América Mineiro, Santa Cruz, Sport, acho que tem alguns times assim Que estão faltando jogadores com nomes licenciados Eu vou estar postando aqui, depois vocês é só assistirem o vídeo E estarem aí alterando o nome desses alguns jogadores que não estão licenciados E depois, consequentemente, quando vier a DLC, tiver as transferências Daí, automaticamente vocês já vão ter os times atualizados Com as transferências feitas pela própria Konami Beleza, gurizada? Então agora eu vou mandar os salves pro pessoal do Facebook aí Que eu fiz agora o post, eu postei faz 10 minutos no Facebook E eu quero apenas mandar pra essas pessoas aí, os primeiros que curtiram Pra não ficar muito longo, então beleza, vou mandar os salves pro pessoal do Facebook Que curtiu o post É o João Vitor HP, salve Clebson Cabinho, salve Matheus Onela, salve Diego Pacheco, salve Albert Fortes, salve Gabriel Fernandes Gonçalves, salve João Pereira de Souza, salve Luiz Rodrigues, salve Jorge Alberto, salve Nicolas Panzenhagen, salve Laura Lopes, salve Anderson Hartman, salve Cassiano Hope, salve E Luiz Felipe Guedes, salve pra todos vocês aí, gurizada Então nos vemos no próximo vídeo Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal se não estão inscritos ainda Vai vir muita coisa interessante ainda de pés nesse canal Sobre tutoriais, informações, novidades, gameplays e etc Até o próximo vídeo, forte abraço e falou